Olá pessoal, tudo bem? Hoje é 20 de novembro de 2020, sexta-feira, dia da consciência negra e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí ao 991637905 e temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você ligar para a gente, 32147766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Curta e compartilhe nossas páginas que você será notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar nossa programação 24 horas por dia, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara, os projetos em tramitação, as pautas das sessões ordinárias e tudo mais. Bom, vamos às atualizações aí dos casos de coronavírus em Rio Preto, gente. Só, excepcionalmente hoje, a gente aguardou até agora, 4h20, a live da Prefeitura. Aí a gente tem as entrevistas marcadas para o nosso programa. Infelizmente, a gente não pôde transmitir agora ao vivo, mas acabando esse programa, se a live estiver disponível, se ela tiver acontecido, porque parece que ela começou há alguns minutinhos, a gente exibe ela na sequência desse programa. Porque lembrando que pelo horário passado pela Prefeitura, ela teria que acontecer 3h30 da tarde, né? Mas a gente tem os dados finais aqui, atualizados. Então, até hoje, sexta-feira, 20 de novembro, a Secretaria de Saúde confirmou 28.210 casos positivos. São 179 casos novos desde ontem. E, até o momento, temos o registro de 774 mortes, 4 nas últimas 24 horas, infelizmente. Daqui a pouquinho, então, você confere a live com os detalhes aí que o secretário Aldenis Borin, deve ser ele que está participando, vai passar para todo mundo. Em todo o planeta, são 55 milhões 600 mil infectados, com pelo menos 1 milhão 338 mil mortes. Estados Unidos segue liderando 11 milhões 801 mil contaminados, e é também o país com maior número de mortes, 252 mil 373 vítimas. E, no Brasil, somos 5 milhões 981 mil brasileiros já infectados com essa doença, sendo que, infelizmente, temos 168 mil e 61 mortes. Está aí, então, o balanço Covid nesta sexta-feira, 20 de novembro. Então, reafirmando na sequência do programa aí. Daqui a pouquinho, você confere a live, porque agora a gente vai conferir as informações do tempo com o professor José Mário de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Sexta-feira, 20 de novembro, em São José do Rio Preto. Às seis horas da manhã, no bairro Eldorado, temperatura de 17 graus, umidade relativa do ar de 90% e ventos do quadrante sudoeste com velocidade de 8 km por hora. Na última hora, qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições para o sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam que, no período da tarde, poderemos ter temperatura máxima de 31 graus sem chuvas aqui na nossa cidade. Nesse período também, a umidade relativa do ar poderá chegar a valores mínimos inferiores ao ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As concentrações de material particulado e de ozônio no ar poderão atingir valores elevados e comprometer a qualidade do ar, que poderá ficar no nível moderado, com irritações, com restrições ao sistema respiratório humano. O sol nasceu por volta das 5 horas e 27 minutos e deverá se pôr por volta das 18 horas e 38 minutos, perfazendo um período de 13 horas ininterruptas de extrema insolação aqui no Noroeste Paulista. Nesse período, também aumenta muito a radiação ultravioleta, que poderá chegar a valores extremos nocivos à saúde humana. As autoridades sanitárias recomendam evitar esforços físicos pesados ao ar livre, evitar a permanência, a exposição prolongada à radiação solar, bem como também evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 167 mil pessoas e também está provocando a morte diária de mais de 600 pessoas aqui no Brasil. Bom, tá aí então, gente, o professor Zé Mário de Andrade. Só reafirmando, a sessão da... Você está acostumado a ver a ordem do dia da sessão de terça-feira aqui com a gente, excepcionalmente também hoje não temos, porque a sessão da semana que vem será na quinta-feira, isso porque segunda e terça, e durante todo o final de semana, o setor de tecnologia aqui da Câmara Municipal vai estar trabalhando na troca dos servidores do Legislativo. Então, muito provavelmente, o site estará fora do ar, o CIAVE, que é o sistema interno de protocolo e pesquisa de projetos e proposituras, estará fora do ar para essa troca de servidores, máquinas aí com maior capacidade, enfim, então, na semana que vem a sessão será no dia 26 e a ordem do dia será publicada na terça-feira, dia 24, ok? E hoje pela manhã tivemos a reunião do Colégio de Líderes aqui na Câmara Municipal para decidir como serão as audiências públicas para debater o projeto do novo plano diretor e outras propostas importantes que foram enviadas pela Prefeitura, pelo Executivo, como o zoneamento urbano, código de posturas, plano viário, código de obras e parcelamento de solo. Vamos conferir na reportagem da Mariana Dyer o que ficou definido aí. Os líderes de partido da Câmara de Rio Preto participaram de reunião com o objetivo de debater o prazo para a realização de audiências públicas relacionadas ao projeto do novo plano diretor de autoria do Poder Executivo. O presidente da Câmara, Paulo Paulera, falou aos vereadores sobre o projeto do vereador Fábio Marcondes que revoga regra atual sobre a realização das audiências. A resolução em vigor, também de autoria de Marcondes, estabelece que devem ser realizadas duas audiências públicas com intervalo de sete dias entre elas para discussão e apresentação do plano diretor antes do encaminhamento às comissões permanentes da Casa. A resolução também dispõe que as audiências sejam divulgadas com antecedência mínima de 30 dias por meio de publicação em órgão oficial e devem contar com a presença da maioria dos integrantes do Colégio de Líderes e da Mesa Diretora. O novo projeto que revoga essas regras será colocado em votação quanto à legalidade e o mérito em sessão no dia 26 de novembro. Se for aprovado, o projeto do plano diretor ainda será tema de audiências públicas com participação de membros do Poder Executivo e setores interessados, mas poderá ser votado ainda neste ano. Nós temos regras atuais que foram colocadas e aprovadas no projeto do vereador Fábio Marcondes que agora o próprio vereador está revogando essas regras por uma necessidade de se votar esse plano diretor o mais rápido possível. Vão ser votadas na próxima quinta-feira, numa sessão ordinária, a legalidade e o mérito. Aprovando a revogação das atuais regras de hoje, a gente já começa a contar o prazo de publicação para emendas, publicação das audiências públicas, para poder o projeto estar pronto do plano diretor para ser votado no máximo até dia 20 de dezembro. Bom, tá aí, então, gente, as audiências públicas ainda vão ter essa data marcada. Bom, é hoje, 20 de novembro, sexta-feira, dia da consciência negra, e infelizmente a gente tem pouco a celebrar ou o que comemorar nessa data, né? A começar aí pela notícia de que mais um negro foi morto pelo simples fato de ser negro, aquele episódio que aconteceu numa loja do Carrefour, em Porto Alegre, em que os dois seguranças, se é que pode chamar de segurança um ser desse, espancaram até a morte o senhor João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, por supostamente ali ter importunado uma mulher, mas mesmo que tivesse importunado uma mulher não é motivo para ser espancado até a morte, né? E agora há pouquinho, há minutos aí, uma entrevista do vice-presidente general Mourão disse que no Brasil não existe racismo, mas para o general talvez, ele não conheça os dados aí, alguns dados que expõem o fosso que existe entre brancos e ricos no Brasil. Separamos alguns aqui, sete em cada dez famílias que moram em casas com algum tipo de inadequação são negros ou pardos, manchete da Folha de São Paulo de hoje. Mulheres negras têm 64% mais chance de ser assassinadas do que as brancas. Mulheres negras morrem mais do que as brancas ao recorrer a abortos ilegais. E nem na política, apesar da melhoria e do avanço dos índices, os negros têm igualdade com os brancos, né? Mesmo os negros sendo maioria no Brasil, 56% da população, eles ainda são minorias nas casas legislativas. Num total de vereadores eleitos no último domingo, 45% são pretos, né? Negros ou pardos. Esse número era pior ainda. Em 2016, 42%. Em Rio Preto, por exemplo, a gente teve apenas um vereador que se declara par do eleito no último domingo. Mas, para debater essa situação, está aqui comigo a jornalista da TV Câmara, Vivian Lima. A gente recebe aqui no Zoom também o presidente do Conselho Afro de Rio Preto, da Aroque Viana, e a professora da Unesp de Marília, a Maria Valéria Barbosa, que integra a Rede de Intelectuais Negros do Brasil. Agradeço a todos em nome da Vivian. E para quem eu passo a palavra aí, a Vivian, que vai conduzir esse bate-papo com vocês, eu fico só de telespectador aqui. Boa tarde a todos, boa tarde professora, boa tarde da Aroque, boa tarde a todos os espectadores que acompanham a programação da TV Câmara. Eu começo com uma pergunta para a professora. Professora Maria Valéria, as inúmeras mortes de pessoas negras, a mais recente noticiada esta em Porto Alegre, os índices socioeconômicos, as manchetes do jornal escancaram o racismo e a vulnerabilidade do povo negro todos os dias no Brasil. Mesmo assim, tem muita gente nesse país que ainda nega a existência do racismo. Acabamos de ver a declaração do vice-presidente falando que não tem racismo no Brasil. Apesar de todas essas denúncias, apesar de todos esses números, por que a narrativa da negação do racismo ainda é tão forte nesse país? Por que isso acontece? Onde essa narrativa se ampara, como é que ela foi construída? Então, Vivian, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Quero agradecer inicialmente o convite. Quero dizer o seguinte, a forma como o racismo brasileiro se estruturou, ele se estrutura, se estruturou historicamente dentro de uma perspectiva de negativa. tanto que a gente teve construída, a partir dos anos 30, a perspectiva do mito da democracia racial. O que vem a ser o mito da democracia racial? É compreender e entender que quando a gente não tinha uma relação assimétrica entre negros e brancos, se vivia harmonicamente. Portanto, poderíamos se compreender casa grande e senzala como se as duas dimensões funcionassem de forma recíproca, igualmente constituída. É óbvio que não. É óbvio que você já não tinha uma relação de igualdade entre senhor e escravo, jamais poderia ter uma relação entre senzala e casa grande. A partir daí, se cria um certo mito de que a boa convivência entre negros e brancos no Brasil justifica dizer que não existe racismo no Brasil. Agora, o que vem fazendo historicamente o movimento negro, sobretudo a partir dos anos 70, final dos anos 70, é escancarar de forma muito clara os dados e mostrando de forma bastante contundente de que não dá para dizer que existe maldade entre a sociedade brasileira, porque todos os dados estatísticos eles nos levam justamente a contestar todas essas questões. E vocês começaram exatamente falando dessa perspectiva. Por outro lado, há um negacionismo. É cômodo à própria sociedade, à elite brasileira, dizer que não existe racismo enquanto ela utiliza o racismo, inclusive para aumentar a sua perspectiva de dominação, o seu processo de dominação. Então, quando você tem uma situação como a que nós pudemos ver, assistir, que foi a morte do João Alberto, aquilo dá uma repulsa interna do ponto de vista de ser humano, você tem a sensação de dizer assim, desculpem a minha forma como eu fico emocionada com essa história. A gente não vê as pessoas fazendo isso nem com um animal. Como é que tem coragem de fazer isso com um ser humano? Ele caído no chão, já sem poder reagir, sendo espantado, já cheio de sangue, o lugar cheio de sangue, e ele vai a óbito, e as pessoas agem ali com a maior naturalidade, como se aquilo fosse natural. Então, quando a gente discute o racismo no Brasil, a gente entende que ele está arraigado nas relações sociais, ele se reproduz de forma muito contundente, e ao mesmo tempo escamoteia de que existe uma sociedade racista. Mas, por outro lado, nesses tempos atuais, mesmo depois da morte, inclusive, do João Alberto, como é que o vice-presidente tem a coragem de ir aos meios de comunicação e dizer que a sociedade brasileira não tem racismo? É quase uma... Desculpa o que eu vou dizer. É uma afronta à população negra na sociedade brasileira que vive sob a égide de uma sociedade altamente racista. Então, não dá para a gente... Como é que fala? Chega a ser provocador do ponto de vista de um chefe de Estado. Tomar uma posição como essa e ter a coragem de dizer isso na nossa cara. E o que é pior, no dia que a gente comemora o dia da consciência livre. Então, para mim, como é que se fala? Não dá para discutir nesse nível. Não dá para a gente considerar a fala dos atuais governantes da sociedade brasileira. Eu queria continuar com o Darok. Darok, eu queria que você falasse para a gente como é que é ser homem negro numa sociedade como essa. Diante dessas notícias, como é que você sente? É como se o seu corpo não fosse seu? É como se esse corpo estivesse à mercê da violência? Como é que você se sente nesse cenário, ainda mais quando a gente não tem um aparato público que nos dê suporte diante de tudo isso? Boa tarde a todos. Eu estou até meio chocado aqui, né? E bem tocado até com o que a Maria Valéria falou e o jeito que ela colocou a situação. E você viu mais uma vez, nós vemos mais uma vez, um homem negro como aquele corpo que pode ser violentado sem que se preste nenhuma explicação, sem que ninguém interfira, sem que nada seja feito. Por quê? Imagine você se a cor da pele daquele homem fosse outra, ou talvez até as roupas fosse outra, se ele estaria sendo espancado no chão do mercado com uma outra pessoa filmando de perto, uma outra funcionária e ninguém fazendo nada, né? E o homem negro no Brasil é isso, é visto primeiramente como aquele que é o agressor ou aquele que está errado. Muita gente, logo após sair, a divulgação desse material, começaram a justificar, inclusive, que ele teria apanhado apanhado dos seguranças por ter levantado a voz ou a mão ou feito um gesto para a atendente do mercado. A gente não sabe a história ao certo do que se trata, mas mesmo assim, você imagina que tudo isso é equivalente, esse nível de agressão seja equivalente a qualquer repressão de qualquer ação errada que eles estivessem fazendo naquele momento. Então, eu como homem negro, eu me vejo muitas vezes em perigo nas mãos da sociedade que me vê como aquilo que é perigoso. Inclusive, quando a juventude negra é a que mais morre no Brasil. A juventude negra, além de já ter dificultado o seu acesso ao ensino, a sua permanência no ensino, ter que começar cedo, trabalhar, entrar nas piores profissões, também corre o risco de cair na criminalidade ou também morrer sem estar na criminalidade pela mão do Estado que falta amparo. Falta amparo, falta política pública, como vocês citaram o general Mourão, a gente falta representantes com vontade política de fazer a igualdade racial valer no Brasil. O próprio general Mourão, se você observar, eu não encaro ele como uma pessoa branca, mas olha só a falta de consciência. A tentativa de embranquecer o Brasil embranqueceu mais a mente do que a pele, onde pessoas que nem brancas são não conseguem ler o racismo diário que elas sofrem e condenam, inclusive, a luta que nós fazemos. Colocando, inclusive, nos postos de lideranças, nos cargos de lideranças, às vezes, pessoas negras que não representam a luta do movimento negro no Brasil, como é o cargo do próprio Sérgio Camargo, como é o caso do Holiday, desculpa até citar nomes, mas são figuras públicas, e pessoas que estão desmobilizando a política pública no Brasil em prol da negritude e difamando, inclusive, o movimento negro, tentando desmobilizar o movimento negro. A gente segue nessa luta, mas ser um homem negro no Brasil é representar extrema, primeiramente, perigo para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, passar, correr perigo na mão dessa sociedade que nos condena. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença aos nossos convidados, que a gente tem, a gente recebeu alguns vídeos de personalidades negras, não, personalidades famosas, não, mas profissionais de diversas áreas negras, temos músicos, cartunistas, falando um pouquinho desse dia, então nós vamos chamar o André Félix, ele que é cartunista, a gente trabalhou junto no Correio Popular e hoje ele é cartunista do jornal A Tribuna, lá no Espírito Santo e ele tem uma pegada sempre muito voltada à questão do racismo, enfim, à defesa das minorias nos seus desenhos. Vamos conferir o que disse o André, na sequência a gente volta com a professora e o Darok, vamos lá. Impossível falar sobre o dia da consciência negra sem falar sobre o racismo. Esse racismo que, assim, ele está pipocando no Brasil em todos os cantos, televisão, nas ruas, principalmente em redes sociais. Todos os dias está sendo postado algum ato racista dentro desse país e fora também, né? O que dizer do dia 20 de novembro de 2020 sem citar o dia 19 de novembro de 2020 onde um negro, João Alberto Silveira foi espancado até a morte dentro de um supermercado em Porto Alegre. Então, eu acho que é um dia que tem que ser, assim, tem que ficar marcado para a história do Brasil em relação, assim, temos que juntar todos para uma luta, né? Uma luta racial, social e que todos, assim, assim, que nós nos unimos, assim, vamos fazer uma corrente para frente, né? Em relação a esse combate do racismo e levar para frente o dia da consciência negra. na música Mágico de Oz dos Racionais MCs, tem um refrão que fala que para viver aqui tem que ser mágico. O negro, ele tem que ser mágico. Ele tem que ser forte, ele tem que ter luta, ele tem que ser resistente e principalmente temos que buscar nossa ancestralidade. Viva dia 20 de novembro, viva zumbi! Bom, tá então a palavra do André, cartunista aí, bacana, falando de uma revolução. Darok, deixa eu aproveitar o gancho e até tocar nesse assunto, voltar a esse episódio lamentável aí de Porto Alegre. Eu acompanhei muito a repercussão nas redes sociais, todo mundo falando ah, não adianta falar em boicotar Carrefour, fazer isso, nota de repúdio, que o negócio é sair e tacar fogo mesmo e que é só assim a sociedade vai aprender a exemplo do que a gente viu nos Estados Unidos no episódio George Floyd. Claro que a gente não está aqui incentivando violência e nada, mas você acha que é só assim que a sociedade vai ter um choque de realidade e cair na real de que ninguém suporta mais esse tipo de atitude? Olha, eu acredito, lógico, a violência nunca é o melhor e o primeiro caminho a ser tomado. Claro que só manifestação na rede social, só apostagens de repúdio e notas de repúdio e de lamentação não vão ser suficientes para a gente mudar esse cenário. Eu vejo que nesse momento o importante para a gente conseguir avanço nessa pauta de igualdade é a negritude conseguir se mobilizar e estar mobilizado e ciente dos seus direitos do que a oprime do que a oprime como classe ou seja que tenha consciência de classe para poder participar tanto nas instituições que tem a capacidade de alterar esse cenário para poder ocupar o espaço de poder no legislativo ou executivo municipal porque são através dos políticos que se fazem as leis e que se pressiona por exemplo uma entidade dessa os políticos também eu falo também através do jurídico que se pressiona uma entidade dessa a tomar medidas de igualdade social a reparar um funcionário que tenha esse tipo de característica agressiva para controlar os casos de racismo dentro dela e também para mudar a configuração da própria empresa para que tenha pessoas não racistas lá dentro e principalmente pessoas negras que influenciem na maneira que as empresas funcionem principalmente pessoas negras em cargos de comando de gerência de poder e não o negro obedecendo sempre como a gente vê principalmente porque o negro quando ele chega no cargo de poder principalmente tendo a consciência de classe ele vai identificar o que é necessário mudar numa empresa o que é necessário mudar numa instituição e vai influenciar com certeza o dia a dia e a política a filosofia que a instituição toma enquanto o negro estiver apenas nos cargos de serviço braçal e nos cargos que não estão no comando o negro vai continuar tendo uma desigualdade salarial vai continuar não influenciando a política pública municipal e do país tá certo eu queria continuar a discussão com uma pergunta para a professora Maria Valéria professora a gente sempre fala desse envolvimento dos negros com o tema e sempre desse exercício eterno de enfrentamento ao racismo mas como que deve ser a postura das pessoas brancas no enfrentamento dessa questão que postura que eles devem assumir e nesse sentido como que a gente explica qual que é esse conceito de branquitude e porque que é tão importante que ele também vem à tona nessa discussão então esse é um conceito um pouco mais recente né mas é um conceito que a gente consegue localizar exatamente a partir da perspectiva de como a gente olha o outro como que a gente faz a tal da chamada heteroidentificação quando a gente fala de lugar de branquitude falamos também de lugar de negritude e o que que isso significa significa que nós estamos considerando o meu olhar né o olhar o olhar que a sociedade tem para corpos que a gente diz que são corpos racializados são corpos que levam esse olhar leva em consideração o pertencimento étnico racial das pessoas como sendo o elemento mais importante para que eu considere se eles são capazes ou incapazes se eles são bons se eles são ruins se eles são feios se eles são bonitos a partir dessa perspectiva dessa trama que se constitui e dessa ideologia sobretudo ela se torna uma ideologia você vai trabalhar com duas coisas que são binárias né entre aspas um lugar que a gente diz que é o lugar da branquitude de um lugar que é o lugar da negritude como é que a gente define o lugar da branquitude é o lugar do privilégio e a gente pode dizer até de um certo privilégio simbólico de um lugar que ele ocupa de uma a gente diz inclusive que ele tem uma herança genética ele nasce daquela forma e a partir desse lugar que ele nasce ele herda determinadas circunstâncias determinadas situações então a partir desse lugar ele ocupa determinadas determinados lugares determinadas circunstâncias na sociedade que vai fazer com que ele tenha uma trajetória muito melhor que ele nem perceba em determinada circunstância que ele tem ele herdou privilégios que ele tem determinadas circunstâncias que ele não vai viver ele não vai passar né ele não vai por exemplo ser tratado pela polícia como eu sou ser tratada pela polícia entende não vai ser tratado uma mulher branca provavelmente não vai ser tratada como eu sou tratada como uma mulher uma mulher negra então dessas duas perspectivas que a gente fala e a perspectiva da negra ela está no oposto no oposto do não privilégio do não do não lugar e isso vai estruturando o desenvolvimento da própria sociedade por isso que a fala que o debate anterior que vocês estavam falando exatamente você vai se acostumando e naturalizando determinados lugares da onde os negros não estão acostumados a estar onde os brancos estão acostumados a estar e eles estão muito estão muito à vontade naquele lugar e muito naturalizados aí você me pergunta é claro que a minha perspectiva de luta é uma perspectiva constante por que? porque eu vivo numa sociedade racista eu posso até não ser estudiosa do tema mas eu preciso adquirir uma consciência racial e eu preciso ter clareza de que lugar eu ocupo e de que forma eu faço diálogo de que forma eu faço debate e a gente tem que construir uma pauta antirracista que não seja só para os negros a pauta antirracista ela precisa ser uma pauta para todos porque todos nós sairemos ganhando se a gente não tiver uma sociedade racista se a gente tiver uma sociedade mais igualitária e portanto você me pergunta qual é o lugar do branco dentro dessa perspectiva é de somar de estar junto de não de sair do lugar do privilégio de adquirir uma consciência e de parar de olhar para o negro como se ele fosse a priori coisa ruim bandido né então há um processo de construção social e a gente fala inclusive de uma de uma desconstrução do racismo como sendo uma naturalização das relações de poder e de dominação da sociedade não sei se eu fui clara foi sim professora deixa eu também jogar uma reflexão aqui a senhora falou no começo da sua fala que o racismo está arraigado nas relações sociais eu diria que talvez ele esteja inclusive na nossa linguagem no jeito que a gente se expressa vou citar algumas palavras que a gente às vezes usa até inocentemente sem saber doméstica que vem lá do casa grande né do escravo domesticado para servir a casa grande denegrir humor negro inveja branca como que a gente pode se policiar e levar as pessoas que o racismo estão inclusive na nossa linguagem eu acho que eu aposto muito até porque sou educadora aposto muito no processo educativo veja você não nasceu racista a gente diz assim sua mãe não olhou para você no berço e diz assim olha meu querido meu filhinho você a partir desse momento será racista né mas a gente aonde nós aprendemos a ser racista nas relações sociais em que vivemos então é a estrutura da sociedade que precisa ser modificada mas ela tem que ser modificada de que forma a gente primeiro muda os homens depois mudamos as estruturas né ou podemos podemos trabalhar isso numa perspectiva concomitante né mudamos os homens e mudamos as estruturas então a necessidade eu aposto muito numa perspectiva educativa a gente teria que estar apostando na forma como as nossas crianças são cuidadas na forma como o processo educativo sai inclusive de dentro da escola e vai para os pais vice-versa e retorna eu acho que a gente só teria condições de modificar a sociedade em que vivemos se a gente fazer uma proposta política que na verdade articule o conjunto das diferentes instâncias dos diferentes momentos e começando inclusive com as crianças pequenas tá certo eu queria continuar a discussão com o Daroc Daroc você foi candidato a vereador na última eleição aqui em Rio Preto eu queria saber como é que você avalia a representatividade negra aqui em Rio Preto na política e queria também que você comentasse a gente teve recentemente ontem exatamente o caso de uma a primeira vereadora negra eleita em Joinville que recebeu ameaças de morte então a gente já tem um caminho aí tentando um espaço na disputa política e quando consegue continua recebendo esses ataques como é que você avalia esse cenário seria muito importante nesse momento em Rio Preto a participação da negritude na política justamente pela efetividade das políticas públicas né se nós pegarmos o que temos de legislação para igualdade racial no município vamos ver que não temos quase nada específico quase nada que seja efetivo e o que temos ainda existe uma dificuldade enorme para que seja cumprido então a presença do negro aí dentro cada vez mais dificultada o caminho do movimento negro e da comunidade negra para ter alcance às políticas públicas e também às ações afirmativas né uma das pautas inclusive que a gente discute bastante é a presença do negro no setor público que poderia ser ampliada através de 20% de cotas ou a porcentagem que fosse discutida na cidade mas através das cotas raciais isso só acontece através da representação do negro infelizmente nossa câmara possui uma baixíssima representação e as representações do que nós temos a nível mais progressista ou pessoas negras lá dentro não estão tão ligadas ao movimento negro assim que aí passa por aquela questão que eu citei da consciência de classe né porque a pessoa negra estando na posição de poder sem saber o que é a história do movimento negro sem saber quais são as pautas que nos afligem quais são as políticas públicas que poderiam ser executadas no município no momento por exemplo para primeiro emprego para a gente poder dar oportunidade e começar a alterar esse cenário essa pessoa negra não adianta apenas pelo tom da pele dizermos que estamos sendo representados né existe uma diferença entre a representatividade apenas pelo tom ou a representatividade política de verdade ao abranger as pautas e aí a gente vê o caso da vereadora se não me engano Ana Lúcia né do PT que teve ameaça de morte muito se diz também que pode ter sido ter sido grupos racistas uma das mensagens constava que ia matá-la para que o vice branco assumisse então não só o negro mas também qualquer um que se propõe a ser do campo progressista no Brasil hoje está em risco devido a essa tivemos o tivemos um probleminha de áudio vamos ver se o daroc se a gente restabelece o áudio vamos fazer o seguinte enquanto o daroc restabelece a gente tem um videozinho também que o maestro Dejair Rodolff gravou para a gente fazendo também a sua a sua reflexão voltou vamos ver o vídeo vai já que eu chamei na sequência a gente continua eu até quero pegar o gancho do que disse o maestro Dejair aí a gente entra volta ao assunto aí vamos lá uma data como essa fica uma esperança para que a gente possa recuperar alguns valores que algumas pessoas que não existem mais entre a gente por exemplo Maria Firmino do Reis poetas como Machado de Assis Lima Barreto João Cruz a gente poder ter de novo Teodoro Sampaio a gente poder ter de novo André Rebouça Luiz Gama José do Patrocínio que a gente possa investir em educação de ter mais negros em Olimpíada de Matemática de ter mais negros em Comuns de ter mais negros em Faculdade de Engenharia de ter mais negros em Faculdade de Medicina é isso que eu espero para esse país no futuro e essa contribuição da gente aqui então muito obrigado Bom, tá aí então o Dejair citando inclusive Machado de Assis grandes figuras negras da história Luiz do Patrocínio Milton Santos enfim a gente tá com o Daroc de novo Daroc tava falando da política eu quero completar Daroc onde que você vê que tá falhando porque os negros são maioria mas por outro lado a gente tem poucos candidatos negros também e quando tem eles estão tem votações irrisórias o que que acontece que os próprios negros acabam não votando nos negros ou os negros que acabam se dispondo a se candidatar acabam também não agradando a própria comunidade como você disse né enfim às vezes não estão nem preocupados com essa questão aonde que tá tendo esse ruído Bom, acho que são vários pontos né tanto a sociedade que precisa ter uma compreensão política de que a gente não vota no vizinho no amigo naquela pessoa que nasceu no bairro e sim pessoas que tem um projeto pra cidade inclusive como um todo pensando como cidadãos falta também um engajamento maior do movimento negro nesse momento pra que forme candidaturas que sejam do seu ninho e que oem também o movimento negro atue pra elegê-las mas principalmente até aqui é uma fatia pequena do processo a gente tem pouco investimento público nas candidaturas negras esse ano nós tivemos o fundo eleitoral e teve que haver a divisão para os negros mas mesmo assim você vai ver que o fundo eleitoral não vai ser dividido igualitariamente para todas as candidaturas a maioria dela vai pegar muito pouco dinheiro pra poder fazer a sua campanha a sua promoção concorrendo com candidatos que tem muito recurso e o recurso que deveria ser dividido entre todos muitas vezes pode ir pra um ou outro candidato que talvez tenha mais renome até porque na política ainda sem essa conscientização da população quem é mais famoso e quem aparece mais ainda é quem ganha e não quem tem o melhor projeto isso continua como eu estava dizendo antes afetando a qualidade das nossas políticas públicas que começaria também inclusive dentro dos partidos porque você não vê dirigentes partidários presidentes de partidos negros é sempre o homem branco inclusive mulher você não vê mulher pouquíssimas dirigentes mulheres partidárias é a segurança mulher quando a gente pensa em uma pessoa que está no comando raramente o senso comum vai levar a um negro tanto pelo acúmulo que a gente tem histórico cultural de racismo e raramente vai levar uma mulher também justamente pelo diplomatismo então a imagem do negro ela é descreditada ela nunca vai chegar ao comando vai chegar claro mas tem essa dificuldade de chegar ao comando dessas instituições partidárias para que assim daquela maneira que a gente estava conversando quando o negro chega no poder ele tem a capacidade de influenciar a maneira que a instituição age negros conscientes na frente de partidos políticos e principalmente progressistas ao meu ver eles teriam a capacidade de igualar o campo político para a negritude e promover melhor as candidaturas negras infelizmente também gera muito incômodo falar sobre igualdade racial e sobre racismo numa cidade que costuma eleger a maioria dos seus candidatos de maneira conservadora e que muitas vezes vão até contra as pautas da igualdade racial professora quando a gente fala na universidade especialmente a universidade pública no ano passado pela primeira vez na história do país o número de alunos negros superou o número de alunos brancos nas universidades públicas mas quando a gente vai para os cursos da área médica ou das ciências exatas a presença ainda é muito branca como é que qual é o papel da universidade no combate ao racismo como é que essa instituição ela pode ajudar a reverter essa desigualdade nesses outros cursos por exemplo então é claro que a gente nós avançamos na questão das políticas de ações afirmativas tem um dado que eu gosto sempre de explicitar quando a gente pega a média de escolaridade dos dois segmentos na sociedade brasileira entre negros e brancos ela se olha só a gente às vezes não tem essa dimensão ela se manteve uma paralela há mais de 20 anos ela se manteve uma paralela quer dizer o que eu quero dizer que a relação de escolaridade entre negros e brancos se manteve constante ao longo dos anos isso fazia com que você tinha uma subrepresentação do negro nesse espaço tanto que quando antes da gente iniciar políticas de ações afirmativas nós éramos só 0,2% no interior das universidades porém quando a gente adentra esse espaço esse espaço ainda não está organizado para nos receber ele ainda nos recebe com muita hostilidade ele ainda não absorve toda a riqueza e toda a dimensão nova que a diversidade que um grupo diverso que um grupo que traz uma diversidade para dentro da universidade podia proporcionar e por outro lado quando você pensa determinados redutos no interior das universidades eles continuam não que intocáveis mas se toca muito pouco eu sei por exemplo quando a gente discute as cotas no curso de medicina da Unesp a gente fala da poli em São Paulo a gente fala da feia então a gente sabe de onde nós estamos falando a gente sabe que esses lugares eles ficam quase que impenetáveis e aí voltamos àquele velho aquela velha resposta que eu dei que são os espaços de privilégio os espaços da chamada espaços de branquitude é claro que a universidade avança é claro que a gente tem uma situação muito diferente é muito melhor ter o grupo dentro da universidade do que ter ele completamente fora mas ainda não deu tempo suficiente para que a gente pudesse avançar eu acho que a universidade pode nos ajudar inclusive na produção de conhecimento sobre e na desmistificação de determinadas circunstâncias e situação da qual o negro brasileiro está exposto então cabe a universidade também nesse momento produzir conhecimento produzir políticas públicas e pensar numa forma de como ela vai qualificando melhor o conjunto dos quadros profissionalmente falando na construção de uma consciência racial que ela seja partilhada por todos e ela tenha um papel fundamental inclusive de um protagonismo nesse debate nessa discussão na sociedade brasileira professora o movimento negro tem um trabalho aí histórico político e em diferentes décadas a gente vê alguns marcos de atuação e de pautas se a gente pegar aí anos 90 início do ano 2000 a questão das cotas foi uma questão muito forte na opinião da senhora quais são as pautas mais urgentes daqui por diante o que que a senhora acredita que deve nortear e ganhar ainda mais destaque nas ações do movimento negro então eu acho que eu concordo com o Taroque quando ele fala que a gente precisa fortalecer políticas públicas quando a gente fala de políticas públicas elas não precisam ser políticas públicas focadas mas se você tiver uma boa saúde pública você já atende minimamente a população negra se você humaniza a questão da da dos partos e da e da como se chama a gente fala obstetrícia as mulheres negras geralmente são as que mais sentidores no parto são as que mais recebem tratamentos brutalizados então a gente fala de políticas que inclusive poderia ajudar a gente a pensar essas questões uma questão seria a segurança pública e aí você poder reverter em parte a perspectiva da violência a gente veja a gente caminha para ter uma lacuna de homens negros na sociedade brasileira nos próximos 10 anos se o genocídio em relação a população negra jovem continuar no grau localistar a gente vai ter uma ausência de jovens de homens negros daqui para 10 anos isso vai ser visível então há que se investir nisso de você ter uma boa educação pública dentro da educação pública você podia retrabalhar a questão epistemológica sobretudo recolocar matrizes teóricas e curriculares onde você recoloca a questão eu sei que tem a 10.619 mas eu gostaria de ver ela implementada uma política uma pauta nossa bastante forte vai ser 2012 2022 vai se revisitar as políticas de ações afirmativas nós não só vamos ter que lutar para a manutenção da pauta das políticas de ações afirmativas como gostaríamos de ampliá-la inclusive para o setor de trabalho veja o qual é o engodo que a gente tem na política de ações afirmativas se ela deu certo se os negros tiveram bons desempenhos na universidade ela pode ser dita que ela vai ser retirada já que deu certo não precisa mais da política se ela não deu certo ela também pode ser retirada porque não se testou e ela não deu certo então nós estamos enquanto movimento negro efetivamente numa encruzilhada com a questão das políticas de voto e a outra a outra na outra perspectiva que seria bastante interessante seria pensar alguns litígios estratégicos que eu estou chamando de litígios estratégicos seriam recuperação de leis que são leis fundamentais para recuperar descalabros que tem sido encaminhados pelo atual governo então é recuperar o papel e o lugar da fundação Palmares para nós não é a saída do Sérgio especificamente para nós a questão mais importante é recuperar os objetivos que estão presentes na fundação Palmares que está determinado pela constituição federal é isso que nós queremos nós queremos que seja respeitado aquilo que está regulamentado e ao mesmo tempo pensar quais são as brechas que a gente ainda tem nas políticas como é que a gente a recupera como é que a gente coloca em curso aquilo que de uma certa forma a gente já avançou em algumas legislações elas não se fazem presente então do meu ponto de vista as grandes pautas seriam essas pautas a pauta sobretudo da diminuição de repensar políticas públicas e essas políticas públicas amenizar a maior qualidade de vida a conjuntura de população uma outra política pública importante política habitacional política de saneamento muito bom e vai ser uma batalha e vai ser uma batalha tanto essa manutenção das cotas a gente viu recentemente uma ação do Magazine Luiza me parece que fez uma ação voltadas a contratação de gerente negro e mesmo assim sendo uma empresa particular que só diz respeito a ela gerou todo aquele bafafá mas deixa eu ver com o Darok agora Darok você é servidor é um web designer é um homem bem sucedido você mesmo sendo um homem bem sucedido como eu disse isso ainda causa estranheza as pessoas como a sociedade vê um homem um negro numa posição de destaque consumindo tendo dinheiro para gastar e não sendo um serviçal dos brancos como é que é essa relação são duas posições tanto por ser negro por ter primeiramente o lugar onde o negro deveria estar é a favela a periferia os bairros pobres então existe um descrédito ao mesmo tempo ao mesmo tempo que também gera a estranheza de por exemplo uma invasão de lugar você está aqui não é você está aqui aqui não é teu lugar exato exato e também existe a estranheza de parecer que por ser um negro que teve acesso nesse momento é lógico nasci também na periferia vim de família pobre de baixa renda com dificuldades familiares mas consegui furar essa bolha né isso muitos pensam talvez eu não tive o contato com a minha negritude com as pautas que a negritude teve durante a vida inteira e contato com o racismo mais direto mesmo estando numa condição acima da média nacional por exemplo a gente disse que o salário dos servidores públicos conquistados de nível superior em Rio Preto é 87% maior do que a média do que o restante da população só que mesmo assim você com esse status nessa posição de poder adquirir você ainda enfrenta tanto a estranheza de estar naquele lugar quanto o não reconhecimento de ser uma pessoa negra que também passou por racismo também tem suas bases e conhece muito bem o sistema racista de um lado se alivia do outro lado te cutuca é isso aí a professora quer falar sobre isso professora eu ia dizer assim se quando você está fora desse lugar aí que você sente a mão pesada do racismo entende eu gosto sempre de dar esse exemplo o Brasil nunca teve elevador para brancos e para negros por que ele nunca teve o black white aqui porque ao colocar elevador de serviço automaticamente ele já separou porque os negros efetivamente estão nos piores postos da pirâmide da sociedade brasileira eu moro num bairro num prédio de classe média alta e quando nós colocamos o elevador inteligente aqui tiveram pessoas que reclamaram porque eles iriam andar junto com os empregados do próprio prédio e as empregadas domésticas então a gente pensa que essa situação está distante da gente ela está muito mais próxima do que a gente imagina e aí é claro que eles me veja como é que é interessante eu sou uma mulher supostamente bem sucedida porque sou doutora sou isso aquilo aquilo outro e eles não me veem como negro eles me embranquecem a sensação de que não nós a toleramos porque ela está num outro patamar ela é negra mas não por ser rica por ter um bom domínio cultural essa coisa toda então eles dizem assim ela é negra mas é inteligente é isso é aquilo aquilo outro então aí você tem uma tolerância daquele espaço e eles acabam me embranquecendo mas por outro lado eu já passei por situações muito graves de humilhação justamente por estar fora do meu lugar por ter por ter carros de última de última sem carros novos a polícia me parar achar que nós éramos ladrões de você ser humilhado publicamente pela polícia então você tem situações assim que você diz exatamente quando eu estou fora do meu lugar que o racismo se faz mais contundente vamos dizer pois é teve até aquele caso não me lembro aonde de um gerente de uma loja ele era negro em Minas Gerais que absurdo como que você é inadmissível é inadmissível ter um gerente negro de uma loja é por aí e vocês viram e vocês viram qual foi a reação dele esse moço não parava de chorar por quê? porque o racismo vai te deixando marcas que são marcas profundas ela te deixa feridas muitas vezes as feridas elas não fecham ele veja ele não teve reação a única coisa que ele fez foi chorar chorar copiosamente porque aquela situação mexia com situações de humilhação que ele já tinha passado ao longo do seu processo de vida acho que não tem humilhação maior bom Vivian acho que caminhando para o final eu acho que o debate eu acho que o debate mostra Alexandre que os desafios são inúmeros as dificuldades também mas a gente segue na luta é isso aí professora muito obrigado poderíamos ficar aqui mais uma hora debatendo mas infelizmente a gente tem tem tempo vocês tem horário obrigado podem falar um pouquinho aí se quiserem eu quero desculpa deixa ele falar a professora primeiro eu falei pode falar Darok pode falar nesse caso as mulheres por último Darok vai você você é uma pessoa mais jovem do que eu tem que ter uma referência aí eu estava chamando eu falo dando a voto para a professora na verdade bom eu tenho falado ontem mesmo dei uma palestra para uma empresa a qual eu trabalhei de web design lá em Beriguí para 50 pessoas 50 funcionários estavam buscando como resolver a questão da igualdade social a igualdade racial dentro da sua empresa citei o caso do Magazine Luiz e citei como isso pode quebrar um ciclo de miséria quando as empresas e o poder público começam a dar oportunidade de emprego seja através das cotas no concurso público seja a empresa através de um programa de treino e contratação como a gente quebra o ciclo de miséria onde aquela família pobre gera um filho pobre que sai cedo do ensino gerando outra família pobre e a gente começa a interferir aí quebrar o racismo na sua estrutura e o meu recado também é que nesse momento o Conselho Afro está fazendo uma luta muito grande pela aplicação efetiva da lei 10.046 de 2018 que é da semana da consciência negra que obriga as secretarias determina que as secretarias planejem e executem uma semana da consciência negra com efetividade na cidade e nós estamos fazendo a luta tanto por isso quanto pelo plano municipal de igualdade racial porque sem esses dois eixos que vão abordar o fundo o conselho deliberativo vão abordar cotas a gente não vai ter um avanço efetivo e vamos fazer política como se diz para inglês ver aqui em São José do Rio Preto é isso aí professora então eu ia dizer parabenizo vocês inclusive aí do conselho eu acho extremamente importante que a gente desdobre para pensar não as questões só macro a questão do micro o nosso dia a dia do nosso cotidiano é a partir daí que a gente vai pensar mudanças e transformações nós vocês sabem nós fazemos parte eu e Mônica do coletivo de intelectuais negros e negras nós fizemos uma ação bastante significativa que a gente denominamos de marcha faremos palmares de novo o que que está por trás desse debate o que nós queremos nós queremos pensar palmares como um território de liberdade como um território de reconstrução de uma luta que traz um outro patamar político teórico para a gente realinhar a pauta política do movimento negro então queremos faremos palmares de novo é pensar que queremos resgatar um outro lugar e um outro papel por negro na sociedade então muito obrigado convido a vocês a visitarem o nosso site é CDI é é coletivo de intelectuais negros e negros então é cdin.com.br e agradeço a oportunidade muito obrigado só procurá-la no google que acha facinho obrigado professora Maria Valéria Barbosa da Unesp de Marília e também ao Daroc Viana web designer servidor aqui da prefeitura e presidenta do conselho afro de Rio Preto e a minha colega Vivian Lima jornalista concursada aqui da Câmara Municipal por esse debate tão necessário não deveria ser necessário a gente queria celebrar hoje na verdade né Alexandre mas o Brasil não deixa pesado e triste que a gente é obrigado a tocar aqui e lembrar que hoje é 20 de novembro mas não pode ficar restrito a 20 de novembro a novembro o abrigo a luta ao racismo tem que ser o ano inteiro porque isso é inadmissível é inadmissível e ainda mais é inadmissível em qualquer lugar principalmente num Brasil num país como o Brasil onde a maioria da população é negra somos todos irmãos miscigenados então fica aí o recado muito obrigado a todos e olha só a Associação Comercial Empresarial realiza mostra de fotografia em alusão à Consciência Negra as informações com a Vivian Lima que está aqui comigo no mês da Consciência Negra a ACIRP Associação Comercial de Rio Preto realiza inúmeras ações alusivas ao período uma delas é o concurso de fotografia o que eu vejo no meu mundo igualdade racial o concurso é dedicado a fotógrafos amadores as imagens terão de ser feitas exclusivamente por celulares recursos adicionais como filtros e lentes poderão ser usados a participação é gratuita o objetivo é selecionar imagens que mostrem a forma como as pessoas enxergam o mundo no contexto da igualdade racial para participar o autor deve postar a foto em seu perfil do Facebook ou Instagram com as hashtags o que eu vejo no meu mundo ou igualdade racial ACIRP deve fazer isso até o dia 30 de novembro o interessado pode postar quantas fotos desejar mas atenção não serão aceitas fotografias que não sejam de autoria do participante o vencedor ganhará um programa de capacitação em inglês o segundo colocado leva como prêmio um café da manhã para duas pessoas o regulamento está disponível no site acirpiriopreto.com.br os vencedores serão conhecidos no dia 3 de dezembro é isso aí gente e assim a gente encerra o informativo coronavírus desta sexta-feira que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias do controle mestre Fernando César GC da Renata Arantes e operação do áudio Flávio Furlaneto sem contar a participação mais que especial da jornalista Vivian Lima está aqui comigo vidas negras importam sempre é isso aí e se você quiser rever esse programa ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite a gente volta na segunda-feira às 4 horas da tarde com mais informações para você e terminamos hoje com o clássico zumbi de Jorge Ben quando o zumbi chegar você vai ver o que vai acontecer vamos lá eu quero ver quando o zumbi chegar o que vai acontecer zumbi é senhor das guerras é senhor das demandas quando o zumbi chegar é zumbi quem manda zumbi é senhor das guerras é senhor das demandas quando o zumbi chegar é zumbi quem manda eu quero ver eu quero ver e com o zumbi é eu quero ver eu quero ver